Olá pessoal, o Lenor Alves de Direita Minas aqui, nessa grande manifestação dos estudantes grebe aí, né? Segundo eles, contra o contingenciamento, que não é corte, é contingenciamento, são duas coisas bem distintas, né? Proposto pelo governo aí pra área da educação. É importante lembrar que o governo contingenciou somente a educação, não. O contingenciou também investimento nas Forças Armadas e nós não estamos vendo militar fazendo greve aí. Acabamos de receber a informação que há estudantes aqui que vieram tão somente porque professores prometeram dar nota a essas pessoas, esses alunos, pra comparecerem aqui, pra poder dar volume pra essa baderna que vocês estão vendo aqui. Aí eu te pergunto, há um questionamento por que o Brasil tem uma das piores educações do planeta? Aí dá a resposta. Porque se o professor dá nota porque o camarada tá vindo aqui participar de manifestação, quer dizer que esse aluno não tem que produzir um resultado satisfatório dentro do estado de aula com matéria, com atividades efetivas. Então se o aluno vem aqui porque vai ganhar nota que foi proposta pelo professor, pelo educador, pelo doutrinador dentro de sala de aula, ele não precisa produzir nada porque no final do ano vai ter nota pra passar porque ele ganhou, tá participando dessa baderna aqui. Aí querem dizer que eles estão aqui pra defender a educação. esse tipo de educação, é esse tipo de educação que esse povo aí tá lutando a favor? Desconheço, continuaremos sendo um dos piores países do mundo no quesito educação. Porque não adianta você colocar dinheiro se esse tipo de atitude aqui é feita em sala de aula. Os professores patrocinam isso aqui. Então nós estamos aqui observando essa balbúrdia, como diz aí o ministro da educação, observando atentamente a dita resistência que eles estão tendo. Engraçado que essa resistência eles não tiveram quando Lula, Dilma cortaram em bilhões de educação, que não foram poucas as vezes, foram muitas as vezes. Só que eles querem que os investimentos continuem e o presidente cometa crime de responsabilidade pra eles serem base pra pedir o impeachment do presidente. É isso que eles querem. Porque o país está no caos. Eles não aceitam reforma de previdência, eles não aceitam nada. Nenhuma medida que vai estruturar o país novamente, eles aceitam. Estruturar por quê? Porque o partido ao qual eles fazem parte, toda essa galera da UNE, da CUT, sindicato, disso, sindicato, daquilo, fecharam os olhos quando o PT tava roubando, juntamente com o PSDB, com o PMDB, roubando o país, eles fecharam os olhos. Agora que o governo é outro, tá sendo um governo aí que tá fechando a torneira da corrupção, aí eles vêm fazer essa balbúrdia aí, como diz o ministro da Educação. Eles ficam rindo porque eles não têm argumento pra falar sobre essa realidade, não sobre a mentira que é pregada aí nos sindicatos, nas universidades ao qual eles fazem parte. Essa realidade eles não têm. Sabe por quê? Porque eles são partidários. A maioria dos professores de universidade são partidários, fazem parte de sindicatos, fazem parte da CUT, fazem parte daquilo. É óbvio que eles não vão contra o sistema institucional ao qual eles fazem parte, isso é óbvio. Porque eles são os burocratas que fazem esse tipo de situação. É eles que, na época do PT, engoliam elefante e agora querem se engasgar com mosquito. Mas nós estamos aqui pra mostrar a realidade, a qual eles não querem ver e não conhecem. Beleza? Olha a grande aderência aí. Então o Plotão tem 150 mil habitantes, mais de 200 escolas. A Praça Tiradense tá lotada, filma aí ó. Cheio de estudantes aí. Assim a educação no Brasil vai muito bem, viu? Tamo junto, Direita Minas aqui.